Você é um merda de nada rapaz, tá certo, você é um merda de nada, você é um parasita, você é uma criatura, ah com educação, com educação, seu lacaio, seu lacaio, você é um lacaio rapaz, você é um empregado do governo e ponto final. Eita, você me respeita, seu merda, seu vagabundo, seu filho da puta, peraí, tá certo, mas rapaz, faz o que rapaz, que é que esse filho da puta pensando que eu tenho medo dele rapaz, esse merda, esse merda.